Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Cyber Notícias, eu me chamo Doudas A gente vai para um assunto super sério, eu estava verificando, eu vi a notícia, mas decidi ir um pouco mais a fundo tentar achar dados comprobatórios, beleza? Eu vou compartilhar o navegador com vocês e esse navegador tem o site Reclame Aqui É um site muito conhecido aqui no Brasil e vocês vão ver algo extremamente urgente, tá? Vou mostrar aqui para vocês, vocês devem estar vendo aí o LinkedIn Praticamente, ó, a uma hora, uma hora, agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, são 8h50, a uma hora Foi colocado aqui, ó, que a conta foi invadida, logo em seguida a minha conta do LinkedIn foi hackeada Conta invadida e hackeada, ó, e assim por diante, ó Conta restrita, acesso ao LinkedIn, ó, vários, vários, vários aqui, ó Tudo bem, aqui já está mudando, mas, ó, recente, informações de conta hackeada Eu não sei, tá, se eu atualizar aqui, se vai aparecer alguma coisa, alguma informação Doze meses, ó, tem as informações aqui, não sei se, o que, como isso vai aparecer para vocês, tá? Mas é extremamente grave isso aí, tá? O que acontece? Eu tenho o LinkedIn, porém, eu deixo restrito, porque que eu prefiro Eu estou fazendo algumas atualizações, eu tenho muitas especializações para fazer No momento eu deixei stand-by e depois eu vou atualizando com o tempo Um dia eu reabro aí essa conta Mas, para eu fazer o acesso no LinkedIn, eu utilizo o meu Gmail Então, não é um negócio tão simples assim, tá? É, para eu acessar, eu preciso É, da permissão, entre muitas outras coisas Inclusive, eu vou até aproveitar Para eu mesmo tentar esse acesso e ver se aconteceu alguma coisa com essa conta, né? Porque eu ainda não testei isso aí É, eu estou sendo bem rápido Eu não vou editar esse vídeo, vai direto Porque eu tenho que trabalhar, então eu estou na correria Mas, é para notificar vocês de algo muito importante Possivelmente, tá? Já teve roubos na base de dados, LinkedIn, de e-mail, senha, CPF, diversas contas aí Mas, pode ser que esses hackers tenham vendido essa base para algum grupo E agora começou os acessos Para isso acontecer, eles vão pegar os dados pessoais desses usuários E utilizar aí das melhores maneiras possíveis De maneira criminosa, tá? É, seu nome, não sei se... Eu não lembro, tá? Se no cadastro tem CPF, e-mail, telefone Mas, tudo isso vai ser utilizado Vão clonar diversos WhatsApps Vão se passar por você, né? Para tentar pegar dinheiro de algum parente seu, família Vão investigar o seu perfil, né? Para usar isso É uma das técnicas, né? Engenharia social Então, muitas coisas, esses hackers aí Vão pegar desses dados, dessas informações Para utilizar aí, nesse mundo de crime cybernético, beleza? Então, a dica que eu te dou, tá? Você que está assistindo esse vídeo Antes de acessar o LinkedIn Verifique a questão de duas etapas A parte de segurança do LinkedIn, tá? Não compartilhe as suas senhas Coloque senhas grandes, mas de fácil memorização Ou use um gerador de senha Deixa bem salvo, bem guardadinho Tá certo? Pague um bom gerador, tá bom? Existe vários aí no mercado, beleza? Depois a gente pode fazer um vídeo no futuro Eu passando algumas recomendações Posso testar alguns e trago para vocês Mas se proteja, beleza? Estejam atentos a isso Porque no LinkedIn Todos os seus dados profissionais e pessoais Não com tantos detalhes Mas tem uma coisa ou outra Podem ser suficientes para serem usados em crimes Beleza? Então fica esse alerta aí para você Gostou desse vídeo? Me ajude, tá? Se inscrevendo Ative o sininho Pegue esse vídeo Compartilhe com seus amigos E com seus colegas Mas se você realmente quer me ajudar E se manter atualizado Com a questão de segurança e tecnologia De forma geral Só se inscreva no canal Beleza? E ative o sino Para você receber as notificações E assistir os demais vídeos Beleza? Nos vemos nos próximos vídeos Então, falou! Tchau